Vem, 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 vem Bicotinha, princesa da putaria Bota, bota, bota o bigode na mechota Bota, bota, bota o bigode na mechota De quatro que entra tudo, tá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha, bota na, bota na pipotinha O Didi Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Bota na pipotinha Bota o bigode na minha chora De quatro que entra tudo A alteza do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha 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 Bota na pipotinha